Oi pessoal, eu sou o Xixi Jesus com mais um vídeo e dessa vez eu estou aqui gravando a introdução do vídeo Homenagem de surpresa por causa dos meus 100 mil inscritos E a minha mãe me enganou, me trollou Nossa, eu caí na trollagem dela muito fácil Então, como que foi? Vejam o vídeo, mas eu vou explicar ao começo A minha mãe falou que eu ia falar com o moço do Google Pra ele poder liberar minha placa Pra ver se o canal não era brincadeira Se podia liberar a placa Aí eu falei assim Nossa, deve ser verdade Aí eu acreditei E aí eu já estava meio tenso Vocês vão ver no começo que eu estava bem tenso Porque eu achei que se eu fizesse errado eu não ia ganhar a placa Aí na terceira pessoa começou a rodar o vídeo E na terceira pessoa, agradecendo, parabilizando Eu fui me tocar Que era o vídeo Mas a minha mãe me trollou muito legal E a Carol, como já tinha ganhado a placa Eu falei, tá bom, né? Como eu quero a placa A Carol também me enganou Eu fui trollada pela minha mãe E pela Carol Me trollaram legal Então é isso, galera Vocês vão ver a minha reação Eu fiquei muito surpreendido Eu não sabia Eu fiquei tipo, meio que Em choque, em choque Sei lá Eu fiquei meio em choque Então, gente Se inscreve no canal E veja o vídeo Tchau Você não pode se sentar aqui do meu lado? Mas ele quer falar com você Tô com medo Eu também já tô Mas ele pode barrar minha placa? Ele tá nervoso Mas você acalma e vai Não apertei ainda Você acalma e vai Não apertei ainda Eu achei que vai ter que deixar a janela É Mas o que acontece? Ele vai esperar um pouquinho Aí ele vai entrar Porque ele vai ter um conference call Chama Hangout Um, dois, três Deixa eu ver a janela Tem que ser séria? Não, não Eu não quero a casa Ah, tá Gente Olá, Riki Tudo bom? Tô super feliz De fazer esse vídeo pra você Pra te parabenizar Pelos 100 mil inscritos Obrigada, Flávia É incrível imaginar Que alguns meses atrás Você pensava Se o seu canal ia dar certo Como ia ser tudo E agora você já tem 100 mil amigos 100 mil crianças Que gostam de dividir com você Várias coisas que você faz No seu dia a dia Os desafios com a Carol Que gostam de se informar Com seus vídeos Sobre videogame E tudo mais Isso é um sinal De que você tá no caminho certo Um beijo enorme Tô morrendo de saudade Que papai do céu Te abençoe sempre A você e a sua família Tchau, tchau Até mais Obrigada Oi, Riki Tudo bem? Eu vim aqui Parabenizar você Pelos seus 100k de inscritos Parabéns Nossa, a felicidade Do Minecraft No Instagram do Minecraft E continue com as suas gameplays De Minecraft Porque você é muito bom no jogo Eu assisto todas as suas gameplays E você arrasa em todas E você é muito mito Então é isso Parabéns pelo seu 100k Um beijo Da Sofia E tchau, tchau Tchau Tudo bem? No próximo vídeo Tchau, galerinha Obrigada, Cadu Oi, Riki Parabéns pelo seu 100k inscritos Felicidades E que venha bastante, né, Lu? Um milhão Beijo Oi, gente Eu sou a Marina Bombonato Eu estou aqui Para dar parabéns Para o meu amigo Riki Que completou 100k inscritos Uhul Você merece E eu sei que é emocionante Eu acabei de completar 100k também É muita gente gostando Do que a gente compartilha, né? Então parabéns Eu desejo muito mais Oi, Riki Tudo bom? Eu quero te parabenizar Pela conquista de 100k inscritos E que cada vez mais Você conquiste muitas coisas boas Na sua vida Um beijão E hoje eu estou morrendo de saudades, viu? Oi, Riki Tudo bem com você? Não sei o que eu falo Hoje eu estou aqui Para te parabenizar Pelos seus 100k inscritos Parabéns, Riki E eu sei como você batalhou bastante Para chegar nesse número de inscritos É um número muito especial E que Deus te abençoe Você merece isso e muito mais Beijos monstruosos e eletrizes Oi, Riki, tudo bem? Aqui é a Amanda do canal Vida de Ame E eu estou aqui para te parabenizar Pelo 100k inscritos no seu canal Que venham muito mais Gosto muito de seus vídeos e desafios no seu canal Acho seu canal muito legal E o seu canal merece muito mais de 100k inscritos Que venham 1 milhão logo logo Um super beijo para você E que a gente se encontre logo logo Para a gente gravar mais desafios Que o pessoal gostou, hein? Um beijo, Riki Tchau, tchau Tchau Luan Que louco Até o Luan Que? 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 O Riki? Riki chegou a 100 mil? Riki chegou a 100 mil inscritos? Rigo, Rigo Parabéns, meu brother Que venham mais 200, 300, 400, 500 Um milhão Um milhão, cara Parabéns Agora só esperar chegar a plaquinha Valeu Tamo junto Abração do Luan Beach TV Espero que você continue fazendo vídeos aí Para a galera assistir, entretenir E divertir todo mundo Tamo junto, cara Big, 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 big Oi, Riki, tudo bem? Então, parabéns pelos seus 100 mil inscritos Obrigado Que você consiga chegar a muito mais inscritos Que você continue com esse seu jeito alegre E divertido Que você ainda vai conquistar muitas outras coisas Bem Tchau Não é verde, não Pra quem não sabe Eu sou a Carol Você não te gravou, Carol? Nossa, Carol Essa homenagem Foi bem difícil gravar essa homenagem Ai, eu não tô falando que eu perdi Eu tô E agora que você tá tomando banho Eu aproveitei Pra gravar esse vídeo Essa homenagem E Riki, eu quero te parabenizar Pelos 100 mil inscritos Eu sei que você batalhou Eu sei que todo fim de semana Você gravava, sei lá, quatro Três, quatro vídeos de Minecraft Desafio também Eu percebo que Você, sei lá Você se empolga Você se dedica realmente O seu canal E por isso que o seu canal Bateu 100 mil inscritos E espero que o seu canal Possa crescer ainda mais E logo logo Sua plaquinha estará aí Não quebra a placa E é isso É, eu vou te ver Beijo E eu te amo Tchau É, eu vou te ver É, eu vou te ver E a gente fica muito contente Porque você se dedicou a esse canal Você não queria E você se dedicou muito a esse canal O seu canal tá crescendo Porque você foi Você é competente Você tem carisma pra isso E você A gente ficou muito feliz também Porque você não deixou nada de lado As suas outras atividades Você continua estudando Continua tirando boas notas Continua fazendo os esportes que você gosta Joga futebol Partica skate E a sua mãe quer falar E você é um menino 10, Henrique Tudo que você faz Você tira 10 Suas notas são 10 na escola E o canal veio Pra te deixar mais flexível Mais você mesmo Então a gente tá super feliz, filhão Super feliz Que você tá sendo também 10 no YouTube Te amamos muito, viu, filho? Te amamos muito E sempre vamos estar com você É isso aí Beijo Um beijão Te amo E até o vídeo de um milhão Ossas, me enganaram